Voltamos com o terceiro bloco do programa Despertar da Consciência. Olha, se você ainda não é amigo do Clube Amigos da Boa Nova, entre em contato com a gente e faça a sua parte. Sebastião, qual é o telefone que as pessoas têm que ligar para fazer parte deste clube tão grandioso? 0800-12-1838. Ligando e filiando-se ao Clube Amigos da Boa Nova, você será um parceiro que contribuirá grandiosamente para a expansão deste projeto levado a efeito pela TV Mundo Maior, pela Mundo Maior Filmes, pela Rádio Boa Nova, pela Universidade do Espírito, pela Editora Mundo Maior, etc. Pela Fundação Espírito André Luiz, pelas Casas André Luiz. Será uma honra sempre multiplicada receber a sua companhia, a sua parceria, as suas vibrações amorosas, a sua doação. Sebastião, falávamos então sobre a questão, sobre sexualidade no plano espiritual. se poderíamos ou não ter atitudes sexuais no plano espiritual. Mas além do ato sexual, existe também a procriação, a gravidez. É possível engravidar no plano espiritual? Que diferença tem o plano espiritual com o plano físico? Bom, eu imagino assim, isso já me perguntaram uma vez, e a minha resposta foi que eu não conheço ainda tanto assim do Espiritismo. Mas o que eu imagino é que como nós temos a reencarnação, como nós acreditamos que vamos passar por esse processo, não será necessário engravidarmos no plano espiritual, porque já teremos essa oportunidade aqui no plano físico. Agora, nós estamos no mesmo plano? Então, a diferença é muito pouca, até porque estamos misturados. Vamos analisar criteriosamente. Porque muitos podem discordar, e nós não estamos aqui para, vamos falar assim, para convencer ninguém. Pelo contrário, o Espiritismo nos convida a pensar, a raciocinar, a duvidar e até a indagar daquilo que não compreendemos. Nós já presenciamos muitas situações onde a mãe desencarna grávida. Então, para que não haja traumas, essa mãe continua grávida no plano espiritual, com todos os processos, e até o cenário é montado, a casa tudo igualzinha, ela não sabe que desencarnou, até ter conceber o filho, para que não haja trauma também nesse filho. Ele nasce, ela educa, e vai cumprindo todas as etapas, até o momento de ambos poderem ser elucidados naquela situação. E nós sabemos que o ato sexual, essa troca de energia, essa procriação, há setores do plano espiritual muito mais densos do que o plano físico, principalmente no umbral, que acontecem as relações normalmente e com situações muito parecidas e até mais primárias do que o que acontece por aqui. Porque nós conhecemos muito pouco do plano espiritual e achando que o plano espiritual é o reino dos céus, com todo respeito. Então, existem as camadas mais sutis, que não há necessidade. Eu posso construir as minhas espaçonaves sem precisar do ato físico. Eu construo a minha mente, eu construo o meu ver espírito, eu elaboro o meu corpo físico, porque André Luiz mostra isso, e construo a minha espaçonave, faço a tarefa aqui no plano físico ou em outros lugares e volto para casa. Porque isso já acontece em nosso plano, aos nossos olhos a maioria não percebe. Tem incontáveis espíritos que chegam aqui sem o mecanismo da concepção. E basta imaginar na história, onde estão os pais de Zoroastro? Quando Zoroastro nasceu? Só sabemos que ele apareceu, deixou o recado e desapareceu. Mas ninguém sabe falar onde está o seu corpo e etc. E assim aconteceu com Hermes Tremegistro, e etc. E cria tanta polêmica para o corpo de Jesus. Jesus não é o chefe deles? Será que ele não teria capacidade maior se ele quisesse vir por outros mecanismos? Então nós precisamos pensar um pouco mais e raciocinar a respeito da sexualidade e dessas parcerias que se faz, até porque quando eu penso, eu me engravido do seu pensamento ou de outro. Porque um pensamento incorpora outro pensamento, nós podemos ter uma relação sexual a nível mental, ou no nível mental, no estágio mental, porque isso é um fato. Porque o desejo sexual começa onde? No físico ou na mente? Na mente. Na mente, nas emoções, nos instintos. E nós podemos tranquilamente, por isso que foi até grafado na Bíblia, o adultério pelo pensamento, porque nós sabemos que se eu não puder ir às vias de fatos pelo físico, eu posso fazer isso pelo pensamento, e nós sabemos que os efeitos no corpo físico serão semelhantes a depender. Mas o ideal é compreender que essa energia é uma energia criadora. Ela pode ser usada pela criatividade no exercício da inteligência intelectiva. Ela pode ser usada na afetividade no exercício da inteligência emotiva. Ela pode ser usada na aquisição de valores morais no exercício da inteligência espiritual. E quanto mais eu espiritualizo a ação, menos eu tenho necessidade do ato físico. Até porque, de vez em quando, acontece que um dos parceiros vai para a casa espírita, começa a fazer campanha do quilo, assopra isso ou aquilo, e de repente esquece do relacionamento sexual, porque esfria. Ele vai para a bioenergia, ele extravasa, ou seja, ele doa essa energia à exaustão, para todos esses cenários, e depois não vai sobrar para o ato sexual. E se o parceiro não acompanhar nas tarefas, vai achar que tem outra no cenário, e vai criar uma situação até bexatória. Por isso, a gente, entendendo essas realidades, nós vamos agir com equilíbrio, usando essa energia de forma devida. Não somos obrigados, isso é para vocês, jovens, a começar a nossa sexualidade. Você, jovem, mulher, você deve guardar-se para o seu eleito, para você formar uma família, e se assim você quer. Agora, se você quer ir para a prostituição, não pense que você é dona do seu corpo, porque André Luiz mostra isso na obra Missionários da Luz, para aquele desequilibrado sexual que ele fala lá na reunião mediúnica, que ele mostra três personagens. Um desequilibrado sexualmente, o outro na área gástrica, e o outro na área do alcoolismo. Então ele narra para esse do sexo. O coitadinho, ou o pobrezinho, para ser mais exato, não entendeu ainda que o corpo não é dele, que tudo na natureza é espírito, a energia sexual também. E ele vai responder por isso. Porque ele acha que o corpo é dele, o corpo não é nosso. É um instrumento que nós estamos conquistando e promovendo, tentando transformá-los em espaçonaves mais sutis, para que elas sejam nossas de fato. Semelhante à parábola dos talentos, me deram um talento, eu estou tentando transformá-lo em dois. Se eu multiplicar as possibilidades, eu posso tomar posse mais para frente. Mas por agora, é um empréstimo que nós precisamos devolver em melhores condições do que pegamos. Porque o corpo de amanhã será o que construímos hoje. Até porque André Luiz, quando chega no plano espiritual, ele narra, eu não treinei órgãos para viver a nova vida. Então ele não tinha equipamento, por isso chegou lá todo estropiado. O senhor citou dois exemplos. A mulher que pode se guardar para construir uma família e a que escolhe seguir o caminho da prostituição. E o intermediário? Uma mulher que se relaciona com um escolhido também, mas que ainda não se sente confortável para construir uma família. Tudo dentro de um equilíbrio é nobre. Tanto a mulher pode se preservar quanto o homem. Ambos podem fazer isso até achar o parceiro ideal. E se na tentativa desse parceiro ideal, que é o que você está falando ainda, não é esse. Eu pensava que a embalagem definisse o produto. E agora eu levei a embalagem para casa, a hora que eu desembrulho, eu vejo que o produto é falso e como não tem PROCON, não dá para fazer reclamação, para trocar o produto, eu vou precisar eu mesmo fazer o processo. Então o namoro existe, esse relacionamento saudável nesse sentido, existe para que nós possamos conhecermos uns aos outros sem esquecer que marido, mulher, não se compra no supermercado, na vendinha, no boteco, nesse ou naquele lugar. Nós construímos o parceiro. Eu não vou achar ninguém pronto com aquele currículo que eu ponho lá. Eu gostaria que tivesse essas características, aquela e aquelas outras. Agora eu posso achar o diamante bruto e eu vou ter que trabalhar para polir esse diamante e a maioria das vezes nós não queremos fazer isso. Nós queremos o ser pronto, com todas as características que nós almejamos. Isso não existe em nenhum lugar, eu não conheço, em parte alguma do cosmos. Agora nós podemos, nessa vida de parceria, dentro de uma grande amizade, transformar-se num verdadeiro amor. Agora a paixão, dificilmente, vai chegar ao estágio de amor. É mais fácil uma verdadeira amizade chegar a isso do que uma paixão que se deixa apenas atrair pela embalagem e não pelo produto. Então, pessoas que preferem se relacionar pela embalagem, ainda que com uma parceria, o consenso dos dois, é melhor rever. É melhor rever, porque o relacionamento está baseado mais ou menos assim. Ou na conta bancária do fulano, ou no estátua do fulano, ou em coisas superficiais que não traz paz nem felicidade a ninguém. Porque o que nos dá paz no relacionamento é onde eu posso ser eu, manter a minha personalidade, a minha individualidade, e o outro ser ele. Eu sei que a minha felicidade está no amor que eu sinto por mim e coloco a serviço do meu semelhante, não no amor que o outro vai transferir para mim. Porque ninguém consegue transferir o seu amor para o outro. o máximo que nós podemos fazer é estimular o outro a se amar. Agora, quando eu coloco a minha felicidade nas mãos do outro, que é o que mais ocorre, nós já estamos no caminho contrário, ou na contramão. Joana de Angeles fala que ninguém consegue fazer o outro feliz porque isso é função dele. Ele é que se torna feliz por amar-se e colocar o seu patrimônio a serviço do seu semelhante. E ao mesmo tempo, ninguém consegue fazer o outro infeliz porque ele só será infelicitado se ele tiver as matrizes. Eu estou assim porque fulano me abandonou. Negativo. Você está assim porque você não se ama, porque você não se valoriza, você não se autoestima, etc, etc. Porque na troca de hormônio cria uma dependência química, na troca de afetividade uma dependência psíquica. E agora, se eu não me amo, o outro sai e fala, foi embora um pedaço de mim, está machucado, está ferido, precisa cicatrizar. Por isso, nessas confusões, nossas confusões, sofremos desnecessariamente por ignorar a nossa verdadeira realidade. Sebastião, vamos para mais um intervalo. Voltamos daqui a pouquinho. Não sai daí. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho